Espero que ele seja melhor, mas eu não pretendo ficar parado em 2021 Esse daí era eu no final de 2020, começo de 2021 Esse vídeo aí foi postado no dia 1º de janeiro de 2021 É óbvio que eu tava falando sobre a loja, a segunda unidade que a gente ia abrir Que em teoria daqui dois meses, depois de dois meses, março, mais ou menos a gente estaria abrindo essa unidade Não foi bem assim que aconteceu No começo do ano se dividiu nisso, entre eu fazendo vídeos pra cá, visitando lugares Eu visitei lugares muito diferentes que eu não imaginava visitar, tipo uma fazenda de café E enquanto isso eu ia gravando alguns videozinhos ali pra fazer o vídeo gigantesco da loja Só que aí veio a segunda onda da pandemia e a gente teve que fechar Fechar a unidade da Frey, que já tava aberta já E obviamente que a unidade da República, que nem tava aberta ainda, apanhou também com isso Como a gente teve que ficar em casa, eu acabei fazendo alguns vídeos de barista em casa mesmo Enquanto isso eu comecei a fazer vlogs meio que de obra Não era a minha ideia, mas eu não tinha muita coisa pra gravar Se eu quisesse continuar fazendo os três vídeos na semana que eu tava fazendo toda semana Eu... foi a minha ideia Não tinha muito o que fazer E aí o tempo passou, a gente chegou lá pra junho A loja tava quase aberta e eu continuei fazendo esses vídeos aí, atualizando sobre a loja e tudo mais Até que a gente abriu No meio de junho a gente abriu a loja E foi aí que eu decidi fazer daily vlogs Eu imaginei que essa semana ia ser uma correria e eu teria conteúdo pra fazer toda semana E realmente deu pra fazer mesmo um vídeo todos os dias Porque essa semana aconteceu muita coisa Enquanto isso a gente, eu e o Rafa, a gente já tava pensando já em fazer um segundo canal A gente gravava alguns vídeos pra esse canal aqui A gente percebeu que a gente tinha um entrovamento ali com a câmera A gente pensou por que não fazer um canal sobre as coisas que a gente mais fala Que é YouTube A gente fala muito de YouTube E a gente decidiu fazer um canal mostrando essa obsessão nossa por YouTube Foi assim que surgiu o Lab de Conteúdos Meu nome é Luiz O meu nome é Rafa E a gente tenta fazer vlog A gente tenta fazer vlog Às vezes não dá certo Nunca dá certo Que horrível, não E aí agosto eu dei uma pausa aqui Porque eu tava surtando mesmo, porque eu tava tendo um burnout E também porque eu tava querendo organizar esse canal, esse Lab de Conteúdo Então agosto eu parei, eu fiz o último vídeo Sim, foi um baita bait Confesso que eu vou sentir saudade disso por um tempo Onde fazer café Mas depois de mais ou menos um mês eu voltei pra cá e apresentei o Lab de Conteúdo O que foi legal porque veio uma parte de pessoas que se inscreveram naquele canal O que é muito legal porque a gente começou fazendo do zero sem nenhuma divulgação Então a gente tinha duas, três views A gente não tá gigantesco Youtube é uma coisa de longo prazo Mas a gente tá crescendo É o que importa Então eu voltei pra esse canal aqui com uma frequência de dois vídeos Porque realmente agora eu tava fazendo quatro vídeos na semana Só que aí veio o Outubro E eu e o Rafa a gente não pode ficar muito tempo conversando Senão a gente pensa em criar coisas novas Foi exatamente o que aconteceu Não é à toa que esse monumento grita no meio da noite E aí que surgiu o Lendas Urbanas Porque ele não ia se encaixar no Lab Ele não ia se encaixar no meu canal Ele não ia se encaixar no canal do Rafa E a gente pensou por que não então fazer um outro canal O Lab ele tem tudo a ver com longo prazo Um trabalho de SEO Tudo que a gente fala lá pra crescer no YouTube Pensando muito mais pra frente Vídeo por vídeo O Lendas não O Lendas era simplesmente uma ideia que a gente tinha A gente queria fazer E não ia se encaixar em nenhum dos outros canais A gente criou um canal novo Era mais uma ideia mesmo que a gente queria tirar do papel E a gente tirou O vídeo de Paranapiacaba ficou muito bom Os outros dois também Mas o de Paranapiacaba Na câmera não parece Mas a olho nu tá tudo branco Se alguém passar correndo e atravessar a rua Não dá pra ver Eu não vou parar de filmar porque Pare Propriedade particular Paranapiacaba Por quê? Onde é que eu continuo? As lojas continuaram indo bem Principalmente a República Que a gente tava com medo Por ter começado no meio da pandemia Ela começou a ganhar atração Ela começou a ir bem Ganhar cliente e tudo mais E esse foi basicamente o ano de 2021 Tanto que eu decidi fazer uma sequência de daily vlogs Pra acabar 2021 fazendo muitos vídeos pra esse canal aqui Fazendo daily vlogs Fazendo vlogs Que é uma coisa que talvez seja o estilo de vídeo Que eu mais goste de fazer Esse foi meu ano de 2021 E pra 2022 Acho que o ano vai ser tão agitado quanto Talvez mais agitado que 2021 E mais agitado que 2020 Que nem eu falei ano passado Eu não pretendo ficar parado em 2022 E é o que a gente vai fazer Sim, agora é a gente Porque eu meio que entendi que se a gente quiser continuar fazendo vídeo A gente tem que começar a profissionalizar cada vez mais isso Então Fazer vídeos vai virar quase como uma empresa Não Vai virar uma empresa mesmo Eu vou continuar fazendo vídeos pra cá Talvez não na consistência que eu tô fazendo até agora Eu vou fazer consistentemente o Lab junto com o Rafa E a gente vai começar a fazer muito mais coisas Que por enquanto tá no plano das ideias Mas a gente vai perceber que tudo que a gente quiser fazer Tirar das ideias A gente acaba fazendo A gente faz E é o que a gente vai fazer agora em 2022 Então obrigado por assistir esses vídeos aqui de café De vlogs Eles vão continuar Talvez não no número que ficou Mas eles vão continuar Se você quiser acompanhar a gente em todos os outros canais Eu vou deixar todos eles aqui na descrição Então é isso Foram mais de 100 vídeos que eu fiz esse ano todo Com esse canal Mais os outros Foi muito mais de 100 vídeos E eu não pretendo parar mesmo 2022 vai ser um ano de muito mais vídeos ainda Vai ser um ano insano de produção de conteúdo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.